As companhias aéreas trazem ao governo preocupações que eu conheço ao tempo já do Ministério da Aviação. Eles estão preocupados com o ICMS, que seja uma alíquota nacional, e postulam que isso seja votado com urgência. Eles estão preocupados com o Código Brasileiro da Aviação, que está prestes a tramitar no Senado. Eles estão preocupados com o estatuto dos seus funcionários, porque os aeroviários, neste momento, estão defendendo uma pauta da sua legislação específica, que tramita na Câmara dos Deputados, e há preocupação múltipla. Eles estão preocupados com a redução de rotas internas aqui no Brasil. E, por óbvio, eles estão preocupados com a bagagem, a cobrança da bagagem e a cobrança da conexão. São temas que nós conhecemos, já vem de longo debate. O que eu sugeri? Que eles fizessem um trabalho junto ao Legislativo, nos temas que são do Legislativo, e junto ao Ministério dos Transportes, nos temas que forem dos transportes. E, no momento oportuno, a Casa Civil saberá intermediar estes interesses, à luz do que for a opinião do presidente Michel Temer. As companhias aéreas estão aprimorando todo o seu trabalho, junto com o Ministério dos Transportes, da Secretaria da Aviação, cuidando para ter facilidade para o embarque e desembarque de pessoas que, porventura, tenham necessidades especiais. Elas estão cuidando para que tenhamos agilidade no embarque e desembarque. Haverá todo um tratamento especial. Mas nós, do governo, estamos também cuidando da Olimpíada no que diz respeito à segurança. Nós vamos incrementar todo o sistema de segurança nos aeroportos brasileiros.